É fácil? Vai pra gente poder tomar um banho ali na poça Tô filmando aqui atrás, vai Pra não cair, Russo, muito cuidado Pra não quebrar o prato e não se machucar Cuidado, cuidado A sandália soltou, cuidado Leva a sandália na mão e vai descalço Bafa ela aí na mão Já tá perto ali, não adianta consertar A sandália tá escorregando mesmo Vai consertar? Vai subir ali, a gente vai ficar ali naquela parte ali Ó o Oscar que tá atrás de você aí, Russo Se eu não sentar aí na safarada Tudo espinhosa aí, ó Bananeira, galera, tá dando até banana ali, ó Bom, bom, Russo Vamos adiantar ao lado, vem Pega o prato Vai, levanta, pô Levanta pra adiantar ao lado Bora, meu filho Tô tomando conta de você Bora, bora Cara, você tem que ir no vídeo aí na frente Eu quero ver você indo, pô Proteger você Vai devagarzinho, vai Porque se você passar, pô Qualquer pessoa assim que não tem experiência com o rolê Vai passar também Quer me dar o prato aqui? Me deu o prato aqui na mão? Não, não, não Então vai, vai Adianta o lado então Vai, pula pra frente Bom, bom Vai, porra Passa reta aqui nessa pedra, ó De boa Vai, vai, vai Vai que eu vou filmar você vindo, vai Essa pedra aqui é de boa Vem Vai cair aí pro Brasil Tudo vir, hein É, bota a mão Venha devagarzinho Essa anda levando Escorrega mesmo Bora Fiz aqui nas pedras altas Bora, ó o cara que tá aí, hein Vai, vem passando de boa, porra O cara aí passa parecendo que tá de boa Em casa Bom, bom, tá chegando Só tem a barraca ali Bora Segue a vlog aí, meu irmão Aí, parceiro Vai ser notícia pro Brasil todo É bom que eu tô filmando aqui, ó Não, não, não Vamos lá. Rússio venceu a fedra. Vem, Rússio! Aí já foi. Dei pra cima. Agora é com ele. Roberto Cali e a rebalia. Vem, Rússio, lá. Vencendo a rebarreira de fedra. A galera tá aí, já falou comigo aí. Todo mundo já pescaram aí, ó. Vários pirarucu. Bom nome e cioba. Piscina natural ali, que lindo, viu? Olha pra aí. Passarinho nadando. Piscina pra deitar ali, o cara ficar de lorde. Fornão aqui dos pescadores, ó, galera. A gente já pediu licença aí, a galera que tá aqui, ó. Pra poder chegar mesmo. A gente trouxe as nossas coisas. Piscina natural, vou entrar ali. Olha pra aí que lindo, porra do sol de Salvador. Galera, curte aí, legal, irmão. Galera, péssia, vive a vida aqui. Os hotéis tá aí em cima, ó. É isso aí, meu irmão. Daqui a pouco a gente volta aí. Que do no mergulho naquele piscinão ali, ó. Tá aí, conta aí, ó.